Pensava em você, devia você, amava você, era só você e eu O nosso amor particular, o nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou, o som acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei, agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí não existe e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza, ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo, tô nessa saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor à sua vida, você era feliz e não sabia Ai, ai, ai